Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje em ritmo de São João, arraiar cartões de crédito da Caixa sem anuidade pra sempre, vitalício, vários cartões. Até o dia 30 de junho, tem que correr e aproveitar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já divulgamos mês passado e outros meses das promoções que a Caixa vem fazendo com isenção vitalícia dos seus cartões. Agora chegou no mês de junho a promoção Arraiar Cartões Caixa que vai até o dia 30 de junho com a isenção vitalícia dos cartões. Vamos entender então essa promoção que vai acontecer agora com a Caixa? Nosso porquinho, nosso cofrinho aqui já estão, né? Eles estão aí a caráter já de São João, hein? Eu também estou, olha o meu bonézinho de Arraiar aí, ó. Danilo me colocando aí no Arraiar de São João, né? Pois é, os cartões da Caixa 2022, vamos entender a métrica. Veja, contrate os cartões de crédito Elo e Visa entre os dias 1º a 30 de junho e tenha anuidade gratuita para sempre. Contrate um dos cartões abaixo. Pessoa física, Elo+, Elo Grafite, Elo Nanquim, Gold Visa, Platinum Visa e Infinity Visa. Recapitulando, Elo+, Elo Grafite, Elo Nanquim, Gold Visa, Platinum Visa e Infinity Visa. Na pessoa jurídica, Empresarial Elo+, Empresarial Elo Grafite, Empresarial Elo e Empresarial Visa. Gaste um total acumulado mínimo até 31 de agosto de 2022 e não se preocupe mais com a anuidade dos cartões que eu acabei de mencionar. Vamos entender como que funciona então para cada cartão, qual é a meta de gastos até 31 de agosto de 2022. Então, o cartão vai chegar para você, você vai desbloquear e tem até 31 de agosto para acumular este valor. Acumulou este valor, você nunca mais paga a anuidade. Agora fica uma dica, não vai gastar apenas esse valor na trave. Estica um pouquinho mais para você ter aquela margem de segurança, tá bom? Elo+, e o Gold Visa. Gastos mínimos até 31 de agosto é R$ 2.000. Nós estamos em junho, julho e agosto. Então, se chegar esse mês ainda, gasto um pouquinho esse mês, um pouquinho em junho, um pouquinho em julho e um pouquinho em agosto. Gente, R$ 2.000 até agosto não é muita coisa. Ainda mais que você nunca mais pagará a anuidade desse cartão. Geralmente, a anuidade desses cartões estão na casa de R$ 250 a R$ 300. O Elo Grafite e o Platinum Visa tem que gastar R$ 3.000 até 31 de agosto. Também não é caro perante ao benefício que o cartão te dá. Geralmente, a anuidade desse cartão é entre R$ 350 a R$ 500. Você nunca mais pagará a anuidade desse cartão. O Elo Nankin e o Visa Infinity, que são os dois cartões top da caixa, tem que gastar R$ 6.000. R$ 6.000 para dois cartões Infinity e Nankin, que seria um Black da caixa. Então, esses dois cartões aí gastam R$ 6.000 até 31 de agosto. Nunca mais terá anuidade para esses cartões. O empresarial Elo Mais e o empresarial Elo Grafite tem que gastar R$ 3.000, tá bom? O cartão empresarial Elo e o cartão empresarial Visa tem que gastar R$ 2.000 para nunca mais pagar a anuidade. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora vamos entender quais são as anuidades desses cartões e a pontuação para você saber se vale a pena ou não para você, tá bom? O cartão Gold é 1 ponto a cada 1 dólar gasto. E o cartão Elo Mais é 1,2 ponto a cada 1 dólar gasto, tá certo? A anuidade do cartão Gold e do Elo Mais é R$ 207,00 em 12 parcelas de R$ 17,25, tá certo? O cartão Visa Platinum, a anuidade é R$ 414,00 e a pontuação é 1,4 a cada 1 dólar gasto. Já o Elo Graffiti, a pontuação é 1,6 a cada 1 dólar gasto e a anuidade também R$ 414,00. O Visa Infinity, a pontuação é 2,1 pontos a cada 1 dólar gasto e a anuidade é R$ 828,00. O Elo Nanquim, a pontuação é 2,3 pontos a cada dólar gasto e a anuidade é R$ 828,00. Portanto, tá aí pra vocês a escolha dos cartões da caixa. Essa promoção eu vejo melhor que a do Bradesco, porque a do Bradesco te obriga a gastar R$ 1.000,00 por mês, pra isentar a anuidade pra sempre do cartão, ou seja, você sempre tem que gastar R$ 1.000,00. Na caixa, não. Gastou essa meta, nunca mais você paga anuidade, tampouco é obrigado a gastar X valor por mês. Então, da caixa uma vez só, depois já era. Atingiu a meta, bateu a meta, ganhou a anuidade vitalícia pra sempre dos cartões da caixa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a promoção é até o dia 30 de junho de 2022. Roberto Salles, um grande abraço. Paulo Henrique, um grande abraço. Beto Beto, um grande abraço. Xumara Lima, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.